Fernando Capovila, que é o autor do dicionário Deito em Libras, o professor Fernando faz parte do maior centro de psicologia cognitiva da USP, de São Paulo, e lá são desenvolvidos. Só dez minutos, por favor, vamos lá. História do Brasil, aí eu vou resumir o seguinte. O Índes foi criado justamente pelo nosso imperador, trazendo o Lepé. O Lepé veio, por uma curiosidade que vocês não sabem, mas o Conde Dê, o esposo da Princesa Isabel, por exemplo, ele apresentava surdez assim como seus filhos. Então, ele trouxe ao Brasil o Lepé. Então, o Inês, claro, que o nosso imperador, Dom Pedro II, ele fez muitas contribuições ao país, entre elas a criação do nosso... Bem, eu vou me adiantar em outras coisas também, a questão do Inês, a da oralização. Não vou falar tanto, por favor, passa o outro aí para a gente se sintetizar. Bem, aí nós estamos quase já. Pessoas surdas famosas no mundo, nós temos a Helen Keller, certo? Que é a ativista surda, cega, certo? A Helen tem um filme bem interessante, que vocês podem... É o Milagre de Anna Sullivan, que é a professora surda que foi educar a Helen. A Helen era uma filha de uma família até abastada, mas o pai já ia mandar ela para um sanatório, porque era mais ou menos o que acontecia com os surdos. Eles eram títulos como os loucos, eles não eram educáveis e não havia esse entendimento. Então, temos a Helen, temos o Bill Clinton, algumas pessoas como o Francisco Goya, Brenda Costa, alguns que eu não... Temos o Ludwig van Beethoven, então o próprio Ronald Reagan. Agora, assim, claro que em graus de surdez diferenciar, tá? Mas a Helen, ela é o exemplo, né? Porque a Helen, ela foi surda aos dois anos, ficou e cega logo depois. Então, você pode educar um surdo cego? Sim, certo? A Libras, ela é toda na mão. É o que nós chamamos da teologia tátil, certo? Você vai fazer toda essa sinalização na mão. E, por incrível que pareça, são pessoas que aprendem bastante. Eu já vi casos de surdos, que eu fui verificar exatamente na igreja dessa aí, para conhecer o trabalho. E ele, aos 42, ele foi alfabetizado na Libras. Então, quando se faz a explanação, ele é o primeiro a levantar e fazer a explicação, certo? Porque a pessoa fica sentada próximo a ele, né? E ele vai fazendo a datilologia na mão, tá? Então, outra coisa que eu acho, assim, fenomenal é esse poder de superação que as pessoas, principalmente, que a gente diz que é deficiente, né? Então, vamos entender o surdo agora, não como surdo mude, sim surdo. Então, passa aí o outro, por favor. E aí, esse é o sinal. Momento. Foi uma pequena explanação para vocês, gente. Eu gostaria, assim, de conhecer a língua. Eu vou dar os cinco minutos para que vocês me façam algumas perguntas. Porque eu acho que isso foi uma contribuição. Eu espero ter sido bem sucinta, tá? Eu acho que foi uma abordagem rápida. Existem outros conceitos, tá? Assim, você vai colocar a mão aqui na testa e tal. Porque já veio o ponto de articulação. São questões específicas, né? Mas eu posso fazer com vocês agora. Não, aí cuidado para você dizer que está com febre, né? Então, você vai fazer essa mão aqui, essa daqui, ela tem. Ó. Está vendo? Obrigada. Então, eu vou, por favor, cinco minutos. Eu não posso. Sim. Sim, é o mais indicado, tá? Os cursos pela internet eu não aconselho muito. Porque existe essa variação linguística, né? Então, você vai pegar, geralmente, um curso lá de São Paulo, por exemplo. Ele vai ter uma sinalização mais ou menos. Mas vai haver essas variações. Então, eu aconselho, assim. Pessoas que lidam com saúde, né? Vocês professores de universidade. Procurem a associação de surdos. Que atualmente está funcionando na antiga faculdade de administração, tá? O curso, possivelmente, vai ser oferecido aos sábados, durante a semana. E são professores surdos, né? São pessoas que terminaram comigo o curso. Daí... Temos, temos o lado da FUNAD, né? Da FUNAD, é o mais, geralmente. Agora, a associação de lá, não vou te dizer com certeza, tá? Mas, lá na FUNAD, você vai procurar pessoas que vão te dar informação até, né? Pois não? O que mais? Não, no caso, eu tô... Mais alguma pessoa? Bom, o tema, ele... Eu procurei fazer, assim, não muito acadêmico, mas, assim, claro que vocês agora tiveram um pouco conhecimento da língua, né? Que, claro, a gente deve saber que as limitações... O que a gente acha que é limitado... Eu tenho um poema, que eu acho que não vai dar tempo, mas procurei esse poema, acho que quase como uma crônica, que ela era uma poetisa, a Helen Keller, chama-se Três Dias, tá? Então, esse poema Três Dias é uma história, é um poema bem bonito, que vocês podem acessar, e lá ela vai falar, justamente, o que é que ela faria se ela tivesse três dias para escutar e ver. Então, tem uma parte que eu posso até comentar, que ela dizia, assim, Se você entrasse no bosque, às vezes eu perguntava aos meus amigos, quando eles passeavam pelo bosque, o que é que eles observavam? Eles simplesmente diziam nada. Eu ficava impressionada, como é que a pessoa, tendo a visão e a audição, ela não consegue sentir os mínimos detalhes do cheiro da floresta, das variações de cores, não é? E conhecer os amigos, os detalhes da natureza. Então, assim, é bem grande, mas o tempo tem que estar dentro desse padrão para a gente, não é? Porém, que eu falo, assim, que como viver com o surdo, cada vez mais seja um multiplicador, que todos vocês procurem conhecer o idioma, e a proposta, do meu entender, é que ela seja como disciplina de escola, assim como o inglês e o francês, porque não pode haver só a questão da interação do intérprete em sociedade, porque o intérprete, ele não tem o conhecimento 100%. Eu falo isso, assim, na área de um inglês, por exemplo. Se uma pessoa internacional vem e dá alguma conferência aqui, eu vou pedir a ela que ela me dê o texto, exatamente, ou ela faça falando, né? Porque, às vezes, o pessoal está falando, aí o intérprete em Libras, por exemplo, ele vai sinalizar, ele vai falar bem rápido, e como é que a gente vai conseguir traduzir isso para Libras, para uma comunidade que esteja aqui presente, surda, tá? Então, assim, tem a questão da janelinha também, são coisas também que precisam ser maiores, né? Porque, geralmente, a janelinha do Senado, alguma coisa assim, não é? Então, teve a piada também, vocês lembram do Rio Grande do Sul, lá da morte do presidente, o Nelson Mandela, né? Na época que o Sul, uma pessoa lá, começou a fazer a interpretação, e daí se descobriu que ele era um façante. Por que isso aconteceu? Pelo mero ignorância, desconhecimento do idioma, tá bom, gente? Então, é aquela questão, como o Magnavito falou, a barbárie, ela parte do conceito de que a minha língua, se você não domina, então você é um bárbaro. Enfim, ele desconhecer a língua, nós é que somos os bárbaros. Porque a maior conquista do povo surdo aqui no Brasil foi o reconhecimento. Ele é uma língua, propriamente dita. Então, eles têm todo o direito de um intérprete, certo? Como assim a disciplina em escola, porque as crianças podem interagir entre si, e esse processo de troca linguística começa da base, tá bom? Então, muito obrigada.